Isso mesmo, eles receberam denúncias de que os garis estavam trabalhando nos cemitérios sem os equipamentos de proteção individual. Olha o perigo numa época dessa de pandemia. A Paulina Sorrentino está acompanhando essa ação e vai mostrar pra gente agora. A denúncia de que um grupo de agentes de limpeza estaria trabalhando nos cemitérios daqui de João Pessoa. E nós viemos até o cemitério do bairro de Cruz das Armas, do São José, e estamos observando que esses trabalhadores estão bem em frente. E os poucos que fazem a utilização de máscara são porque eles que compraram de forma pessoal mesmo. E a gente convocou aqui o Jonas Souza, que é do sindicato dos agentes de limpeza urbana de João Pessoa, pra explicar um pouco mais a situação desses trabalhadores. Jonas, tá bem difícil, tá bem complicado, eles estão tendo que trabalhar dentro de cemitérios, até mesmo próximo a túmulos que foram de pessoas que tiveram a Covid-19. E acaba que eles estão desprotegidos também, não é isso? É, primeiramente, boa tarde a vocês que puderam estar aqui conosco, a todos os telespectadores do programa. É, é bem verdade, tá a forma que você falou, certo? Assim, a gente tem acarretado muito problema na limpeza urbana, porque logo no início de tudo isso que tem acontecido hoje no país e no mundo, nós enviamos documentos às empresas que prestam serviço aos municípios, no qual a gente abrange o sindicato, com as normas de segurança básica, que eram os EPIs necessários pra essa situação. E nenhuma, praticamente nenhuma das empresas assistiram os trabalhadores com relação a isso. É tão provável que você vê, os trabalhadores hoje estão prestando serviço dentro do cemitério, que no meu entender não era pra existir, hoje, durante esse período de epidemia que tá no país. Se quisesse colocar um serviço, solicitasse da empresa contratada, materiais adequados de proteção para os seus trabalhadores, como uma bota sete léguas, uma luva emborrachada, uma máscara, e nem isso tem. Se você olhar direitinho aí, a maioria da equipe aqui dentro tá trabalhando sem luva. Então, por aí você tira as botas, estão tudo rasgadas. É um par de farda só, quando deve ser dois, que nem tá num acordo coletivo. Hoje eles estão aqui no cemitério São José, mas vocês já também tiveram intervenção no cemitério do Cristo. É, a nossa intervenção começou na sexta-feira passada, no cemitério do Cristo, que a gente já tinha avisado as empresas que não colocassem os seus colaboradores pra dentro de cemitério. Tendo em vista que elas não tinham o mínimo possível de materiais de segurança pra os trabalhadores. Até então, pelos encarregados, foi dito que não ia colocar. Só que quando o sindicato sai pra outra fiscalização, eles colocam. E o que a gente tá solicitando aqui, é que isso pare. Espero que a partir de hoje isso pare. Porque... E agora, Jonas, como é que fica a situação deles? O sindicato fez essa intervenção aqui, retirou eles lá de dentro do cemitério. E agora? Vão continuar algum tipo de trabalho que não seja em cemitério? Ou vocês vão acionar as empresas? Quais são essas empresas que não estão respeitando o que o sindicato propõe? Devido a nossa fiscalização intensa, que a gente vem fazendo esse trabalho, e a solicitação da presença de vocês aqui, que sempre tem nos assistido, nos atendido com essa situação, a empresa entrou em contato dizendo que não vai colocar mais os trabalhadores pra trabalhar dentro do cemitério. E eu espero que isso não seja só por hoje. Seja por hoje, amanhã, depois... Até porque, se você prestar atenção direitinho, é desde sexta-feira que vem colocando. Um dos cemitérios que já teve quatro casos de pessoas que foram enterradas no local, foi o do Cristo, e eles estavam lá trabalhando, totalmente desprotegidos, como estão aqui. Então é isso que a gente não quer. O sindicato não está aqui pra prejudicar a empresa, prejudicar a gestão da prefeitura, da Enlu. A gente está aqui pra fazer nosso trabalho. Sindicato de luta, que luta pelos direitos dos seus colaboradores, dos seus trabalhadores. Esse grupo que está aqui é de que empresa? Da TCL. Vocês observam isso nas três empresas ou mais nessa? Observamos, sim. A gente fiscaliza não só aqui em João Pessoa, mas todo o estado. Inclusive, estamos com problemas em partes, e estamos descendo com a equipe pra lá também. Tá certo, então, Jonas. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos pra nossa equipe de reportagem. E é isso, viu, Karine? Essa situação aqui dos agentes de limpeza de João Pessoa, que infelizmente não tem luvas, não tem máscaras, não tem condições higiênicas para estarem exercendo o trabalho de forma digna. Pauliana Sorrentino, para o tambor da gente. Eu tô assim, chocada, porque a gente sabe que tem uma equipe trabalhando no combate dessa pandemia, e aí, de repente, a gente vê que cobre um santo e descobre outro. O que não era necessário isso acontecer. Toda empresa, nesse momento, que coloca o funcionário para trabalhar, porque é um serviço essencial, como a limpeza urbana é, precisa cuidar da proteção desse trabalhador. A empresa precisa se preocupar com isso. São os equipamentos de proteção individual. E olha, tô cansada, viu? Tô cansada de estar denunciando isso aqui no Tambaú da Gente. A gente sabe que as empresas de coleta de lixo são responsáveis por esses trabalhadores, mas cabe também à prefeitura cobrar dessas empresas o cumprimento dessa entrega de equipamentos de proteção individual. Olha, ter contato com o lixo já oferece riscos à saúde. Agora, imagina aí, você tá dentro do cemitério, numa época de pandemia, onde as pessoas estão sendo enterradas, pessoas morreram por conta de uma doença altamente contagiosa, e você vai pra lá, pro cemitério, fazer a limpeza, inclusive da cova, lá onde a pessoa morreu e foi enterrada, sem equipamento de proteção nenhum, com a máscara de tecido que o próprio trabalhador comprou. É um absurdo. E não é de hoje que a gente vem denunciando aqui que eles não têm bota de borracha, a bota que é adequada pra esse serviço, que eles não têm luva, que eles não têm fardamento. E agora colocam os trabalhadores dentro do cemitério sem equipamento de proteção. Isso é um assassinato pra mim, viu? Que as autoridades possam tomar umas providências diante disso. Nossa produção entrou em contato com a INLUR e estamos aguardando a resposta. Essa denúncia chegou agora há pouco, a gente tá aguardando e a gente espera que o sindicato continue acompanhando isso de perto. Bora pro intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente...